Olá, meu nome é Giacardo Mecarelli, sou fotógrafo de origem italiana, moro em Paraty há 10 anos, sou proprietário de uma galeria, a Galeria Zoom de Fotografia de Paraty, que realiza o Paraty em Foco, Festival de Fotografia Internacional de Paraty, que este ano está a caminho à décima edição. Hoje é considerado um dos eventos mais importantes da América Latina, do Brasil, e segundo a revista Times de Londres, estamos entre os 10 mais importantes no planeta. Então, minha origem é italiana, eu nasci na província de Lúbria, uma piccola titanina que se chama Tred. O meu contato com a fotografia foi com a propaganda, eu comecei trabalhando em propaganda em 64, e eu era um ilustrador, manchava layout. Naquela época, os layouts e as campanhas que se apresentavam aos clientes eram feitos com desenhos e letras feitas à mão, quer dizer, era um layout do que seria feito tudo à mão. Depois, esse trabalho, depois de ser aprovado, naturalmente, ou se finalizava, às vezes, com ilustrações, e muitas vezes, porque a maioria das vezes, com fotografia. Naturalmente, aí comecei a ter contatos com esse personagem da fotografia, que me fascinava, inclusive, foi na época, teve até um filme que se chama Blue Up, do Antonioni, que marcou, acho, o fotógrafo. Mas, eu comecei a trabalhar na propaganda, passei a ser assistente de diretor de arte, depois diretor de arte. O que acontece, o diretor de arte, depois que a gente manchava o layout, a gente ia para, aprovado, a gente escolheu o fotógrafo. E ia-se dirigir o fotógrafo. Quer dizer, o fotógrafo colocava a luz, tudo direitinho, mas o diretor de arte era o responsável pelo que a fotografia, o resultado da fotografia. E aí comecei a ter essa paixão pela fotografia. Naturalmente, passou-se muito tempo, depois morei em Portugal, Madrid, Milão, e Milão tive um contato, logo de carros grandes fotógrafos, um deles era o Oliveira Toscani, que é o que fez o Benetton, ficou famosíssimo para dançar a Benetton mundialmente, as fotos dele são bem fortes, assim. E até que um dia decidi ser um diretor de arte e fotógrafo. O Paraty em Foco é uma ideia maluca, mas não tão maluca, porque você já está no décimo ano. Aconteceu assim, em uma passagem minha de Paraty, pela segunda vez que eu vim a Paraty, eram oito anos que eu não vim ao Brasil, e eu vim fazendo trabalhos para um cliente de moda. E passei por Paraty, e estava acontecendo a segunda flip. E eu tinha lançado, eu recém-laçado um livro na Itália, que se chama City Angel, e esse livro são 107 personalidades, que todos posaram na mim com uma asa em cima de um cavalete. E eu mostrei esse livro, conheci algumas pessoas, e na cidade já tinha um clima, tinha alguns escritores estrangeiros que estavam na cidade, conheci até alguns, conversamos nos bares da praça, que tem esse charme em Paraty. E aí, ficou uma coisinha assim na minha cabeça, e uma das pessoas me disse, porque você não faz alguma coisa de fotografia em Paraty? Incrível, mas por incrível que pareça, seis meses depois, eu estava morando em Paraty, e em 2005, início de 2005, abri a galeria em julho, e em novembro fiz o primeiro Paraty em Pó. E aqui estamos, nessa cidadezinha maravilhosa, super charmosa, e bastante complicada às vezes, mas a gente luta para que ela fique sempre cada vez melhor, e mais cultural, turismo cultural de alto nível, inclusive até enobrecer as pessoas que vêm visitar a cidade. Paraty. 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 A CIDADE NO BRASIL